A emoção dos 30 anos do Simpatia. Olha, após, sei lá, assim, é mais de 30 anos, é mais da metade da minha vida, né? O que eu acho, assim, de mais interessante é que isso é um pedaço da minha vida que teve um contínuo muito grande. E eu sempre gostei de carnaval, meu pai e minha mãe são foliões, assim, eram foliões. Na minha casa eu vi, antes de eu nascer, já tinha retratos e retratos de minhas tias e meus tios fantasiados e tal. E eles fizeram isso com a gente também, comigo, com a minha irmã, botou fantasia. Assim, a brincadeira foi mudando, né? De bailinho infantil, pra não sei o que, até a gente ficar maior um pouco, começar a se mexer sozinho. Aí começar a arrumar um ingresso pra desfile de escola de samba, que não sei o que. E o dia chega... Esse início do carnaval de rua, né? Que eu não entro no Simpatia nesse iniciozinho, assim, mas eu já tô há muito tempo. Então, eu me sinto, assim, praticamente como eu tivesse já esses 30 anos, né? De carnaval no Simpatia. É muito... É um número grande. Eu acho que não é pouca coisa, né? 30 anos é uma história, né? Muita coisa aconteceu. A gente ajudou que acontecesse. Acho que o carnaval de rua se transformou a partir de blocos como Simpatia e outros, tal. Um pouco na esteira também, com outro viés, mas na esteira do Bola Preta, que é um... É um ícone. Um ícone. Um ícone. Meu pai falava... Eu era moleque, porque meu pai falava de Bola Preta, Bola Preta, Bola Preta. Até que um dia eu fui e aí não deixei de ir mais. Nunca mais. Então, a emoção é essa de ver a coisa do carnaval de rua ser uma realidade forte, bonita, que se transforma, que transforma a sociedade também. Isso é muito bom. A gente sentir que isso é um pedacinho da gente, que a gente tem uma participação nisso. É muito bom. Que emoção quando você vê, eu já te perguntei isso uma vez, aquela multidão seguindo vocês, vocês em cima daquele caminhão. Rapaz, é... Não combina com carnaval, mas é uma responsabilidade danada, né? Carnaval não é uma coisa responsável, né? É o contrário disso. Mas a gente fica assim... Isso que eu falei um pouquinho antes, assim... Eu sou responsável por um pouquinho disso aqui, de levar alegria para as pessoas. Sempre, quando a gente... Nós, o Simpatia, quando a gente planeja o carnaval, quando a gente pensa em botar o carnaval na rua, é no sentido de a gente compartilhar a alegria que a gente tem com o carnaval. De levar isso para outras pessoas. Que outras pessoas participem dessa festa nossa. É a coisa da alegria, compartilhar alegria. Então, quando eu vejo aquilo, eu digo, poxa, eu estou proporcionando isso tudo para essas pessoas aqui. É muito bom. É muito bom. Obrigado.